Nós vamos falar de alguns músculos apenas, profundo, da cabeça do cão, numa vista lateral. Vamos usar como referência o Geth, o livro Geth, volume 1, correto? Para nos embasar aqui nas questões. Está sinalizado aqui, facilmente, o masseter, que é aquele mais evidente, vamos dizer assim, na boca do cão, na cabeça aqui, o masseter. Eu tenho, ao lado do masseter, esse que recobre essa parte aqui, ao lado do masseter, nós temos um músculo bucinador, músculo bucinador, está aqui, o músculo bucinador, está? Isso aqui é assim, acima. Eu tenho uma porção aqui acima, que ele passa nessa disposição, vocês têm que acompanhar, nessa disposição, assim. Assim. Mais abaixo, o músculo canino, o músculo canino, ele está aqui, assim. Com a mesma direção, vamos dizer, saindo aqui do focinho do animal, descendo assim, vamos dizer, são duas porções, que é o músculo levantador do lábio maxilar, é o músculo levantador do lábio maxilar, é um que fica logo acima, aí tem um outro logo abaixo, na mesma direção, que é o músculo canino e o levantador, correto? Eu tenho aqui, ó, acima dos olhos, logo acima dos olhos, o músculo obicular do olho, músculo obicular do olho, está aqui, ó, obicular do olho. Eu tenho um músculo frontal, tá? O músculo frontal, recobre, logicamente, o osso frontal, que vai acompanhando aí conforme os ossos que a gente estuda também. Osso frontal, músculo frontal. Então, eu tenho logo acima do frontal, eu tenho um músculo temporal, está logo aqui, ó. O músculo temporal, músculo frontal, masseter, masseter, aqui, bucinador, bucinador, nessa disposição, canino, canino, do mesmo jeito, um pouco acima, eu tenho um músculo, aqui, ó, levantador do lábio maxilar. Tá certo? Agora eu tenho o levantador nasolabial. Eu tenho um músculo levantador nasolabial, que é este aqui, ó. Tá certo? Músculo levantador nasolabial. Ele faz essa disposição aqui, ó, de fibra. Ele vai pra lá, ou volta, né? Está assim, ó. Correto? Logo abaixo dos olhos do animal. Eu tenho aqui, ó, o músculo. Abaixo do masseter, vamos dizer assim, do bucinador, eu tenho aqui o digástrico. O músculo digástrico, que faz aquela divisão, foi estudado, nos músculos do pescoço, com o músculo milioidil. Está aqui embaixo. Milioide digástrico, bucinador, masseter. Tá certo? Levantador nasolabial. Está aqui. Levantador nasolabial. Canino. Aqui. Levantador do lábio maxilar. Aqui. Somente esses, alguns músculos pra se decorar. Vista lateral. Da cabeça do cão. Tchau. Tchau. Tchau.